Deputado Pena e deputado Fernando Jordão, por encerramento da nossa audiência pública. Serei super rápido. Vocês sabem que nós temos uma posição pública contrária a essa matriz energética. E quero dizer, inclusive, ao amigo do Greenpeace, que eu já estou entrando com requerimento aqui nessa comissão, para uma comissão externa, para observar a minha mina de urânio em Cate-Terra. Inclusive, com denúncias já de contaminação do lençol freático. E essa nossa posição nos levou a conversar na embaixada, com o embaixador alemão. Justamente pedindo uma atenção especial e mesmo a possibilidade de que eles fizessem investimentos em energias limpas e renováveis. Aí ele falou assim, olha que interessante, engraçado, não existe o debate sobre a energia nuclear no Brasil. E você sabe que agora nós tivemos eleições na Alemanha, na França, enfim, na Europa toda, e a bandeira contra a energia nuclear rendeu muitos votos. É sinal de que está pegando muito fogo lá. Então, o senhor Odair, o senhor é uma pessoa de muito preparo, o senhor falou sobre a dificuldade de comunicação e eu acho que nós, com a energia nuclear, temos um vício de origem que precisamos nos livrar. Como ele nasceu no regime militar, essas coisas passam a ser segredos de Estado ou passaram muito tempo e a população brasileira não participa. Imagine que seria lícito se fazer um plebiscito sobre o uso dessa energia, seria importante. No entanto, o desconhecimento é tal que nós não temos informação alguma. E olha que eu não estou pedindo informações do submarino nuclear lá de Aramar e tal, que aí é mais... Eu estou preocupado com as usinas em Angra e a possibilidade dessa implantação desse quadro. Por último, quero aproveitar a oportunidade de estar com você aqui, Odair, e dizer que a Nuclemon continua com o lixo lá em São Paulo e a ampliação da cidade de São Paulo fez condomínios residenciais ali e nós precisamos dar um jeito naquilo. Eu sei, precisamos, nós fomos lá e tal já. E depois eu acho que, não querendo me contrapor ao senhor Rogério, mas eu acho que a fiscalização deve ter uma carreira independente do sistema, porque senão sofrerá pressões, sofrerá pressões indevidas. Eu acho que é pertinente, inclusive eu tenho aqui da nossa assessoria, que nós temos a estrutura nuclear brasileira, foi comparada ao Irã e ao Paquistão, vai de encontro à convenção de segurança nuclear, que determina a separação das atividades, fomento e fiscalização. O Brasil, eu acho que podia ser um pouco atento a isso. Muito obrigado, presidente. Fui rápido, hein? Obrigado, deputado Pena, nosso vice-presidente dessa comissão. Deputado, para encerrar, Fernando Jordão. Bom...